Esse jogo é como se fosse uma mistura do Super Mario World e o Sonic, cara. É extremamente simples e divertido, e o legal é que foi produzido por um aluno do curso da Noni Class, que na minha opinião, é o melhor curso do mundo na questão de Game Maker. Excelente aí pra você que é um desenvolvedor, eu sonho em ser um desenvolvedor de jogos. E sabe o que mais vale a pena nesse jogo? Vem comigo nesse vídeo que eu te conto. Simbora! Chega aí, sejam todos bem-vindos ao canal Max One Player, aqui é o Max Manos e o Fulano. Vamos a brilhantar esse jogo, que foi desenvolvido pelo Eric Dino. Esse é o Dininho Adventures, cara. Já tá com a versão definitiva. O criador do jogo é o cara comum, que é simplesmente um grande fã da franquia Super Mario. E por isso ele criou esse jogo ao estilo do Mario ali mesmo. E lançou na Steam. E olha só, eu vou iniciar aqui. Você pode conferir o jogo clicando no primeiro link da descrição, né? Você pode adquirir lá na Steam. E se você tem vontade de criar o seu próprio jogo nesse estilo aqui, ou no estilo que você gosta mais, pra vender ele na Steam, assim como o Eric fez, ou quem sabe até na Play Store, né? Legal também. Eu recomendo muito você acessar aí, www.noneclasspresentes.com.br Que é, de longe, o melhor caminho pra iniciantes no mundo dos desenvolvedores de jogos. Maravilhosa? Confere lá. E vamos aqui, seguindo. No início você vai ter uns tutoriais, assim, explicando você como é que você tem que fazer. Basicamente você é um dinossauro aqui, que é o herói, que vai tentar recuperar os ovos que foram roubados do seu amiguinho dinossauro no início. E o jogo é definitivamente isso aí. Seguindo os passos do Super Mario, uma leve mistura com o Sonic. Mas lembra mais sim o Super Mario. E quem é que não gosta de Mario, né? Enfim. Eu vou avançar um pouquinho, porque nesse início é muito fácil, pra ficar um pouco mais divertido o vídeo. Vamos lá. Ok. Vamos aqui. Seguido em termos geral, a gráfica do jogo não é excepcional mesmo pra um jogo 2D, tá? A Noni Class te ensina a fazer os jogos 2D da melhor forma possível. E aqui ele conseguiu atingir isso. E aí, não era pra isso ter acontecido. Vamos lá. E, assim, lembra um pouquinho também os vilões de Donkey Kong, né? Que no marinho não tem tantos vilões voadores assim e tal, só as cartarudas mesmo. Mas, você segue aqui de uma forma bem divertida. Você se diverte, você joga mais rápido, você tenta ir mais rápido. E eu não sei se vocês são como eu. A gente luta pra tentar pegar todos os ovos aqui. Sempre tem alguma coisa pra gente ir coletando aqui. São os ovos. Droga, inferno. Droga, droga, droga. Vamos lá, de novo. Eu tava indo tão bem, só fui começar a gravar, começou essa porcaria. Ele não tem nada, assim, droga. Ele não tem nada pra absorver, assim, pra ele crescer como o Mario. Pelo menos até agora eu não vi nada como um cogumelo, alguma coisa, né? Podia ter alguma coisinha aqui pra ele, hein, crescer, ficar mais forte. Alguma coisa pra ele soltar bolsa de fogo também. O que que tem? Não tem problema. Alguma coisa que ele queima os inimigos, de certa forma. Ele só tem essa cauda, né? Que ele usa a cauda. Mas o Dininho tá indo bem. Opa, calma, vamos conseguir. Não sei se era pra fazer isso e eu acabei falecendo. Ainda bem que a gente pegou a bandeirinha da revivência. A bandeirinha da revivência. Isso foi ótimo. Ok. Droga! Gosma, meleca. Deixa eu passar, amiguinho. Isso. Ou dessas fases assim, a gente... Tem que ficar controlando um disco voador. Vamos lá. Acho que eu perdi de novo. O segredo também, aqui, é que você não pode ir rápido sempre. É o mesmo estilo do Mario. Você segura um botão pra ele ir mais rápido. Esse botão também é usado pra segurar as coisas e tal. Você não deve aqui ir. Coloca ele pra ir mais rápido. Porque... Tem momentos que você precisa ir devagar pra ele frear a tempo. Parece que os inimigos já te atingem sem realmente acertarem você. Só por rasparem você, te acertam. Mas de ponto negativo mesmo, eu só achei mesmo o início. Porque eu acho que não precisa de tutorial pra isso aqui. Não precisa, é só iniciar o jogo, como o Mario fez ali. Se quiser colocar alguns diálogos de leve. Beleza. Não precisa explicar o que tem pra fazer, o que dá pra fazer. Deixa a gente se virar pra descobrir, né? Isso aí já dava pra ter... É uma coisa que... Ei, calma. É uma coisa que eu vi como ponto negativo. Mas não é uma coisa ruim. Tá? É só porque facilita. E eu achei que seria mais difícil. Se bem que eu tô perdendo aqui. Tô perdendo já. Acho que eu cheguei no fim. E aí a gente coleta os ovos. É, a gente chega no fim da fase e junta uma rodada de ovos. Muitos ovos, hein? Se vai ser o jogo todo atrás dos ovos. Beleza ali, ó. Eu consegui conquistar já uma pole position. E agora a gente vai pra isso aqui. De novo, fase assim. Eu não sou muito fã, não. Mas enfim, não tem jeito. Não tem jeito. Calma. Certo. É meio confuso aqui. Ah, não. Porra, de novo? O que é que eu faço aqui? Não era pra isso ter acontecido de novo. Vamos lá, de novo, de novo, de novo. Isso. Perfeito. Friamente calculado. Vamos lá, de novo. Deixa eu ver. Aqui. É porque na minha mente não dá pra gente pular. Dá a entender que a gente vai bater a cabeça. Nessa tábua. Sei lá o que é isso que tá voando aí acima, flutuando. Droga. Beleza, tem que ser rápido, né? Vamos lá. Deixa os ovos que se dane. A cauda funcionou melhor. Essa flor parece que vai cair. Não, ela só... Ela só o quê? Ela cai. Isso. Cada vez mais experiente. Olha só. Que loucura. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Ah, seu sapão dos infernos. Que merda. Isso, eu zerro ela. Ah, tá. Eu tenho que ir pulando. Sacrifiquei um pouquinho, mas tá de boa. Isso, eu preciso pegar esses ovos. Não. Que cagão. Vamos lá. Opa. Isso. Droga. Finalmente uma bandeira. Ah, tá. Perdeu, mas vai reaver aqui da bandeira. E esse pato? Não! Certo. Então essas bolas aqui eu consigo dar uma rebatida nela, né? Não sei se isso vai ser a coisa certa. Pronto. Não vou nem tentar pegar isso aqui pra não dar zebra. Isso. Isso. Eu acho que não vai demorar muito não se eu não me ferrar aqui até chegar no fim. Tá bom aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Falta pouco. Droga. Pra que eu fui pular mesmo? Olha ali. Que aquilo? Alguma coisa importante. Muito importante. Não apareceu nada. Não. 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 Pude não entrar nessa bolha. Vamos lá. Isso aí. Tem outra bolha? E... Isso aí é? É? Não posso nem beliscar, né? Jogamos a fase agora um pouco da água. Achei que ia ser mais difícil. Achei que foi mais fácil ainda. Pela água, por incrível que pareça, foi mais fácil do que... Eu vou acabar caindo aqui. Chegamos no fim? Ok. E é o mini-boss. É o mini-boss. Pra gente fechar com chave de lata. Vamos lá. Tem um sapinho. Tem um boss ali com uma roupa de meio palhaço. Meio de um gombel ali. Vai saber, né? Deixa eu ver. Vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que jogar ele lá em cima de alguma forma. Eu não posso segurar nele. Isso já ficou claro aqui. Não tem como eu segurar nele. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Essas alavancas ali. Tem alguma coisa a ver com essas alavancas, ó. Ah, tem um... Um bagulho ali no meio, cara. Esqueci o nome disso. Um catavento, sei lá. Aí, ela tá ativada. Aí eu tipo... Ah, tá. Beleza. Então eu consigo dar um arremesso. Eu acho que eu tenho que ficar do outro lado pra quando ele vir. É, perdi. Tá, beleza. Agora eu já sei. Vamos lá. Tem... Temos chance ainda. É, tem que ficar verdinha. E quando ficar... Aí, agora quando ele vir. Na hora certa. Isso! É isso. É isso que eu tenho que fazer. Pra fechar aqui. Esse otário. Que tá ali com um cajado na mão. Sei lá o que é aquilo. Toma aí. Isso, garoto. Tu vai correr pra onde, amigo? Certo. Agora é do outro lado. Com pequenos inimigos chegando. Justo. Nada mais justo. Vamos lá. Vamos lá. Vem, vem, garotão. Vem. Caramba. Que resistente. Isso! Ok. Friamente calculado. Aqui é discípulo do chapulim. Podem ficar tranquilos. Mais um inimigozinho. Pula, pula pra lá. Pula, pula pra cá. A gente chega lá. Toma, fechamos. Belezinha. Deu ruim aí, não foi, senhor? Proeza desbloqueada. Eu acho que eu já desbloqueei umas 10 proezas aqui nesse jogo até aqui. Cadê os meus ovos de prêmio? Nada? Maravilha, então. Não esqueça... Ah, tá. Agora sim. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações. Pra não perder os próximos vídeos, não esqueça de acessar o jogo. Acesse também o curso da Downing Class. Quem sabe você não é o futuro desenvolvedor de jogos aí. De sucesso. É não? Você pode aprender a vender na Steam ou na Play Store, como você achar melhor. Maravilhosa? A gente se vê logo mais. Valeu. Valeu. E aí Tchau, tchau